com as conselheiras que já participam também dos Conselhos de Direito da Cidade. Os conselhos são abertos, vocês podem participar e também participando, vocês trazem para a gente também informações muito importantes. Então a gente pede para que vocês insistam, persistam, não desistam do curso. Eu sei que vai chegar sexta-feira, que vocês vão estar super cansadas, que às vezes o marido falou, mas de novo você vai sair na sexta-feira outra vez. Também foi difícil para mim, no ano de 2008 que eu fiz. Era a filha que chorava na hora que eu saía, era o marido que dizia, mas você vai novamente. Eu quase desisti do curso, mas enfim, eu falei, não, eu vou fazer, ele é bom. Eu vi a diferença que ele estava fazendo na minha vida e não desisti. Hoje eles não me impedem mais de nada, ao contrário, quando eu falo para eles, hoje tem sessão, hoje tem curso, ninguém fala nada. Minha filha também participa comigo quando pode. A Juliana é a baixista que estava aqui também se apresentando. Ela é uma das pessoas que mais me incentivou até voltar a estudar. Quando eu voltei a estudar, ela disse, que linda minha mãe na faculdade, contou para todo mundo na escola. Então, assim, ela é super, eu posso dizer que já é uma menina empoderada realmente, mas isso porque eu consegui ajudar a minha filha a ter esse pensamento através do PLP. Talvez se eu tivesse tido a Juliana antes do PLP, talvez ela não fosse assim como ela é hoje. Então, eu peço para vocês não desistirem mesmo. E nós aguardamos vocês, então, na sexta-feira, dia 16, no Pleno, na Rua Manuel José da Fonseca 387. A maioria se inscreveu lá no Pleno mesmo, é que tinha outras vagas de algumas entidades, por isso que vocês vão ver um número maior do que quando vocês escreveram. Quem está na lista de espera na segunda-feira, no máximo terça, eu ligo para ver como ficou essa situação. Não desanimem, até segunda-feira pode acontecer alguns milagres, não é, Yara? Porque, na verdade, a maioria vieram hoje, a lista de presença está aqui, a maioria das inscritas vieram. E eu queria aqui destacar também que a maioria dessas inscritas que estão aqui vieram indicadas pelas próprias PLPs. A maioria, eu acho que, assim, de jornal que vieram, eu acho que não chega a dar seis inscrições. O restante é de PLP mesmo e, quando vem, já vem sabendo realmente o que é o curso e o porquê que elas acham importante estar fazendo esse curso. Então, a gente espera vocês, então, na sexta-feira, nesse local. Dúvidas, vocês me ligam, a maioria já tem o meu contato aí. E bora lá somar junto com a gente. Um abraço. A lista? Ah, desculpa. Quem não assinou a lista, porque eu já vi uma aqui, acho que a Cristina, ela está aí, ela não assinou, a Edna. Tem que assinar a lista de presença até quem está na lista de espera, tá bom? E o telefone do pleno, que é o 3234-1788. E eu acredito que a maioria que está aqui tem, porque quem está na lista de espera chegou a entrar em contato comigo, então já teve essa troca aí. E eu aguardo vocês até lá. Ela não fala bem? Ela não fala bem? Outra vez ela dirige a sessão aqui, de formatura de vocês, talvez da turma de vocês. Muito obrigada às promotoras já formadas que vieram, as entidades aqui presentes, as novas alunas. Vou repetir o que a Leonora pediu, não faltem, porque perdeu uma aula, perdeu uma coisa muito importante. Os professores são excelentes, são professores da nossa universidade, são pessoas assim de referência nas áreas que elas vão falar. E a nossa ideia aqui também, ela promove o curso na cidade de Mairim, com alunas também de alumínio. Acho extremamente importante também. Agora nós vamos para um coquetel, agradecer a presença de todas. Um coquetel oferecido e agradecemos muito a padaria real. Vamos lá. Muito obrigada, gente. Força. Obrigada. 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 Obrigado.